Olá, tudo bem? Antes de você assistir a esse corte, eu quero te pedir pra você se inscrever no nosso canal, apertar o sininho caso você não tenha feito isso ainda, e também pra compartilhar o conteúdo aqui do canal da Simples, que tá, assim, uma bênção. Outra coisa, lembrar que esse corte aqui do podcast do Gustavo Luiz, o Simplecast, tem o apoio do Jaqueira Supermercados e também da ByCuff, a sua lanchonete ali na Doraújo, na Galeria Perácio, aqui no centro de Além, Paraíba. Vamos pro corte. O que que deu na tua cabeça, homem de Deus, pra comprar a Rádio Cultura? Porque a Rádio Cultura tava numa situação que ia acabar. A Rádio Cultura ia acabar, não tinha condição nenhuma mais. A Rádio Cultura não pegava em São José. O Conrado fala que ele não conseguia saber quando a Rádio tava fora do ar, porque ela não pegava na Ilegão Cerqueira. Aí, o Luciano me chamou e falou, eu quero vender a Rádio pra você, eu vendo de qualquer jeito, faço qualquer negócio pra você comprar a Rádio, porque a única pessoa que vai conseguir ressuscitar e levantar a Rádio é você. Aí ele me chamou, conversamos, fizemos uma proposta e negociamos. Aí, comprei a Rádio. Rapaz, a Rádio não pegava realmente... Eu fui visitar uma vez um cliente, o Marcelino Lara, chegava no Matadouro, não pegava. No carro, que tem um Rádio bom, não pegava mais a Rádio Cultura. Aí eu chamei o saudoso Falcone, ele veio aqui. Aí ele começou... Falcone, ele cobrava uma diária na época, era mil reais por dia, mais combustível, mais isso, ele veio. Aí nós estávamos lá, olhando, olhando aqui, olhando aqui, de repente, o Montenegro tava junto. O Montenegro, pô, levei um choque aqui. Aí o Falcone falou, levou um choque aí, você não pode levar choque aí. A gente tava na caixa de sintonia da Rádio Cultura, porque a Rádio AM, ela sai do transmissor, passa numa caixa de sintonia, aí que sobe pra antena. Aquela antena que é a que transmite. E ela usa uns radiais embaixo, porque a Rádio AM transmite pela terra e o FM pelo ar. Quando o Montenegro falou assim, ué, levei um choque aqui, o Falcone falou, tem alguma coisa errada aí. Aí o Falcone foi ver, a caixa de sintonia não tava aterrada. Aí ele fez o aterramento. Não é que ele aterrou lá na Rádio Cultura, ué, tá pegando aqui maravilhosamente bem. Era um defeito simples, mas tinha que ter o olhar pra saber onde era o defeito. E aquela caixa de sintonia antiga, mas muito antiga, né? Antiga. E outra coisa, quando abri ela, tinha cada aranha e caranguejeira lá dentro. Cada um é desse tamanho. Muito antiga, muito antiga. Aí eu comecei a fazer, a gente começou, a gente começamos, nós começamos a melhorar a rádio. Aí, o que a gente ia fazendo? Aí, a primeira coisa que a gente, ela era na ilha, tinha uma mesa, os microfones não funcionavam, nada, tudo era ruim, a mesa era ruim, o microfone era ruim, não tinha como. Aí eu falei assim, vou levar a Rádio Cultura pro Porto. Aí eu continuei a rádio lá e montei tudo novo. Comprei uma mesa nova Yamaha, comprei os microfones novos, comprei microfone da Neumann, eu comprei tudo novo. Tudo que precisava você comprou? Pra AM, coloquei processador, que é só uso em FM, eu coloquei no AM. Aí a rádio começou a ficar boa, mas era AM ainda a qualidade. Aí comecei a trabalhar para migrar pro FM, que eu sabia que eu não ia sobreviver de jeito nenhum se eu ficasse no AM, porque todas as outras rádios com som bom, e ninguém mais queria ouvir aquele som. E o AM já estava no processo de acabar. Então os rádios, por exemplo, você comprava a rádio de carro, lá do Paraguai, por exemplo, esses rádios que o pessoal instala, já não tinha mais o AM. Aí eu peguei, comecei a trabalhar. Aí eu descobri que a radicultura não tinha outorga. Outorga é a licença. O Luciano pagou um cara lá de Brasília, um dinheiro, acho que 25 mil fazer outorga, o cara pegou o dinheiro e abandonou. Aí eu comecei a trabalhar nisso, correndo atrás, fazendo os projetos, o Antônio Pinto me ajudando lá. Mas não andava o troço. Aí eu peguei e conheci o doutor Rafael, que trabalhava na Amirtes. Não, lá é a outra de Brasília. Ministério? Não. Ele trabalhava, não tem a Amirtes, tem a outra. A Berte. Trabalhava na Berte. Doutor Rafael. Aí eu liguei para ele, conversei com ele, mostrei das dificuldades. Falei, não vou te ajudar então. Qual o nome do processo? É esse. Aí ele ligava para o Ministério, o negocinho andava um bocadinho. Passava um mês, falou, doutor, ligava para ele, ligava para lá, mas um bocadinho. Porque só tinha quatro funcionários no Ministério das Comunicações. Cuida disso. O Brasil inteiro. Então, eu fui até conseguir migrar. Mas antes de eu migrar, eu comprei um transmissor transitorizado. Lembra do transmissor aí, Renato? Sim, sim. Transitorizado, mas o som ficou bom, mas não era um FM. Aí quando nós entramos com FM, nós ficamos, tinha que ficar seis meses a FM e a M junto, as duas, até as pessoas acostumarem. Se acostumar. Até nós saímos. Hoje nós temos dois parques de transmissões, um no Morro da Conceição, onde está lá há 73 anos, e tem um outro no Morro do Estado do Rio também, um parque de transmissões do Estado do Rio. Na falta de energia, a gente vai para lá, o pobre vai cá. Vai administrando ali. E tudo isso a gente faz através do celular. E hoje nós temos, por exemplo, se você ligasse ao rádio hoje, além para a imunica emissora que tem, que você liga o rádio, tem escrito lá, rádio CPN, 100.9 FM, Central Regional da Notícia. Ó, que legal. E o WhatsApp tem tudo. Então, é uma rádio que a gente conseguiu levar ela a um ponto que eu acho que está num ponto ideal. Vamos colocar, você deu um valor e respeitou a história da rádio, né? É, a história da rádio. A história da rádio. Foi isso. O legado da rádio. A rádio teria acabado, né, Reinaldo? Ah, naturalmente. O caminho era esse. O caminho não tinha, mas não tinha mais nada. Estava bravo ali. Quem fazia o programa na Rádio Cultura, a gente falou que era um microfone só para fazer o Roda Viva. Não tinha jeito. Estava complicado.